Música Foi realizado neste último sábado dia 9 a final do segundo campeonato do povo no estádio Valderín Carvalho. Uma final de muita emoção e expectativa para saber realmente quem levaria o título. Sem contar que o estádio ficou completamente lotado pelos seus torcedores de ambas as equipes, Flamenguinho e União Jovem. Acompanhe a matéria. Pois bem telespectadores da TV Cidade Web, neste exato momento nós nos encontramos aqui no estádio Valderín Carvalho, onde daqui a pouquinho tem a final entre o Flamenguinho da Palestina e União Jovem do Santo Antônio dos Porceiros. E automaticamente daqui a pouquinho a gente vai trazer todas essas informações de quem é o campeão, claro, e as emoções do que rolou aqui no estádio Valderín Carvalho. Que claro, é uma iniciativa da Secretaria de Juventude e Esporte Lazer na pessoa do Márcio Roberto e também com o apoio da Prefeitura Municipal de Mauritim. Então daqui a pouquinho fique ligado para que você não possa perder um detalhe do que rolou aqui no estádio Valderín Carvalho. Denkene Pires, o Valderín Carvalho para a TV Cidade, a cidade se vê aqui. A torcida são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção, o verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita, e unida, grita, é tetra campeão. Lanças de bola, é a nossa escola, nossa maior tradição, eu sei... Pois bem, meus caros amigos Telenautas, vou conversar agora com o secretário de Esporte, o Márcio Roberto. Márcio que vem na labuta desse campeonato do povo, vem trazendo o seu trabalho, o seu empenho. E hoje, qual é o final? Márcio, primeiramente seja bem-vindo à TV Cidade Web. Final do campeonato, hoje, Flamenguinho versus União Jovem. Como é que está o coração e o seu sentimento, meu irmão? Meu coração hoje de alegria, de sentimento de dever cumprido, entre 108 partidas, do começo, lá em setembro, dia 30 de setembro, e hoje encerrando-se esse grande evento, esse grande campeonato que nunca aconteceu em Maurití. Realização de quatro categorias, né? Márcio, onde o time da Palestina se sagrou-se campeão. Também a terceira divisão, onde o time da Carnaubinha se sagrou-se campeão ontem. E também, a gente sabe que hoje, pela tarde, a gente teve outro grande campeonato, que foi o campeonato da segunda divisão também, que tivemos agora o Borussia Dom Bosco se sagrou-se campeão. E para finalizar esse grande evento, você está vendo o público, é só agradecer esse público que veio hoje a prestigiar a nossa cidade. O prefeito João Paulo está em caminho certo, fazendo um bom trabalho. A Secretaria de Juventude e Esportes também, a gente se empenha o máximo possível, nossos limites, para realizar uma grande competição, que foi se encerrando hoje. A partir de agora, vendo esse grande final, esse público emocionante, é demais. Pois bem, a TV Cidade volta agora, diretamente do Valderir Carvalho. Desta feita, como prometido, vou conversar com o prefeito João Paulo Furtado, que é, claro, um dos principais protagonistas para que esse evento viesse a ser realizado com sucesso. João Paulo, final do Campeonato do Povo, também uma realização de um sonho dos esportistas, e claro, o que você tem a dizer aos desportistas mauritienses e a quem está aqui no Valderir Carvalho? Primeiramente, parabenizar a todos que participaram desse campeonato, imenso campeonato, diga-lhe passagem. Dizer que para o próximo ano, vamos fazer o maior ainda, mas como você está vendo hoje, a grande final, a quantidade de público presente, isso emociona muito. Toda a nossa querida administração vem fazendo a diferença a cada dia, e isso mostra. Como você vê aqui, a reforma do estado, as lâmpadas de LED, que dão uma qualidade. Todo mundo me disse que é poucos estados que têm essa qualidade, o gramado. Enfim, a gente fica muito satisfeito e animado de poder estar participando hoje, na noite de hoje, dessa grande final do campeonato. Sem contar que é uma das maiores premiações, não só de Mauriti, mas de todo o Cariri, né? O Cariri, muitos prefeitos me perguntam como é que a gente consegue, e aí é um desejo, é uma conversa com o diálogo, com todos os times, e a gente chegou a esse consenso, desse valor. Então, assim, e é isso que a gente faz na administração municipal, a diferença do dia de hoje. Então, muito trabalho, muito esporte para o povo mauritiense, claro, João Paulo não para de trabalhar. Verdade. E para o ano, esse ano ainda, nós vamos iniciar o novo campeonato, como você está vendo. É um esporte onde toda a população, onde a classe de todos os jogadores gostam. Nós temos muito time aqui no município de Mauriti, e a gente tem o prazer de fortalecer todos os campeonatos de mauritiense com essa belíssima apresentação hoje, na noite de hoje. João Paulo, aproveitando a oportunidade, João Paulo não só está trabalhando para o esporte de campo, mas outras modalidades, como o vôlei e tantas outras. E eu acredito que venham outros campeonatos aí, fora o futebol de campo, né? É um desejo da classe esportiva, principalmente do pessoal que gosta de jogar vôlei, e aí nós vamos atender a essa demanda, a gente já fez o planejamento. O ano passado, para esse ano, botar em prática todos os outros campeonatos de diversas classes de esporte. Então tá aí, conversamos com o prefeito João Paulo Furtado, daqui a pouquinho nós saberemos, João Paulo, eu vou até aproveitar o jornal, arrisca dizer quem é que vai ser o campeão? Não, os dois tipos estão fortes, e esporte é esporte, e jogo é jogo. Tá aí então, ele não quis arriscar, mas a gente daqui a pouquinho vai trazer quem é o campeão do Campeonato do Povo de Maurití 2024. The Kenny Pires, do Valderick Avralho, para a TV Cidade, a cidade se vê aqui. Após uma brilhante partida entre Flamenguinho e União Jovem, as equipes foram para os pênaltis, onde a equipe do União Jovem levou a melhor. E claro, após isso, muita festa dentro do campo Valderick Avralho, com a entrega das premiações para as categorias Master, 1ª, 2ª e 3ª divisão do Campeonato do Povo. Acompanhe! Na torcida são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores, que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita, e unida, grita, é tetra campeão! Bate-bola, é a nossa escola, nossa maior tradição, eu sei que vou! Vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direita replay, eu sei que vou! Com o coração batendo a mil, é tata da raça Brasil, eu sei que vou! Com o coração batendo a mil, é tata da raça Brasil, eu sei que vou! Com o coração batendo a mil, é tata da raça Brasil, eu sei que vou! Com o coração batendo a mil, é tata da raça Brasil, eu sei que vou! Com o coração batendo a mil, é tata Brasil, eu sei que vou! Com o coração batendo a mil, é tata Brasil, eu sei que vou! Com o coração batendo a mil, é tata Brasil, eu sei que vou! Com o coração batendo a mil, é tata Brasil, eu sei que vou! Com o coração batendo a mil, é tata Brasil, eu sei que vou! Com o coração batendo a mil, é tata Brasil, eu sei que vou! Obrigado.